Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Penetração é baixa, o fire rate dela é automático E como eu já falei, o recoil é moderado É assim, é aquela arma que é puramente, puramente close range Você não vai conseguir usar essa arma long range, tipo nunca Porque ela e a CBJ são as duas submachines que não funcionam long range Nem com burst, nem com nada Só com aquele cano longo, aquele grip pra você não perder a sua precisão e etc Que você consegue manter aquela precisão e aquele dano Porque o dano da bisomba é muito, mas muito baixo de longe Como eu falei, ele cai pra 17 de 42 Então é aquela arma que você tem que colocar aquele steady aim, tá ligado? Aquele steady aim, aquele lightweight, aquele agility Pra você sair correndo e conseguir pegar o máximo de close range possível na partida Pra você usar e utilizar, abusar mesmo do dano de perto que ela tem Que é de 42 por bala Então, tipo, praticamente 3 balas o cara tá literalmente morto Ele não tem nenhuma chance Como vocês viram ali na kill que eu peguei Ele não me matou antes porque o dano dela de perto é muito bom Melhor que de várias assaltes De DSA, acho que era 45 Então o dano dela é muito mesmo, muito bom E ela é uma arma, assim, que como esse vídeo é um guia do Ken Então eu vou dar pra vocês os attachments que vocês querem usar Se vocês estão atrás de um Ken Strike com essa arma Eu recomendo bastante silenciador e grip Porque o recoil dela é moderado, como eu já falei Mas se você dá aquele steady aim aqui e ali Dá pra você dar uma controlada no recoil sem precisar usar grip Aí, ao invés de grip Você coloca silenciador e extended mags Que é uma combinação muito boa Porque aumenta o paint pra 54 E caso você estiver usando slide of hand Ou melhor, você nem precisa usar slide of hand Se você estiver com 54 de munição Porque não importa aqueles 3 segundos de recarregar Se você tem muitas balas no paint Beleza E já falando sobre perks Como é uma submachine Eu recomendo pra caralho vocês colocarem lightweight e agility Pra você ter o maior movimento possível Se vocês quiserem ainda coloquem aquele maraton, tá ligado? E aquele steady aim Pra você usar e abusar da sua submachine Eu recomendo isso pra todas as submachines Eu particularmente não uso maraton Mas se vocês quiserem usar Eu recomendo Agora Ela é a true submachine É aquela que só vai funcionar com você de close range Então mapas que eu recomendo vocês usarem Enquanto estão usando elas Strike zone Jogando domination normal Que confirmed Free fall, obviamente Que é o menor mapa possível Flooded Você tem que pegar aquele spot correto ali Aquele spot que você saiba que vai dar certo com você Como é esse spot que eu fiquei no free for all Eu acho que eu não conseguiria pegar um ken Jogando normal nesse mapa Eu tenho que jogar aquele free for all Porque free for all todas as kills são mais close range Entendeu? E fica mais fácil de pegar o seu kenstrike E caso você queira jogar pelo objetivo e etc Eu conversei com o meu amigo Blakes Que ele é do Set Belo Timit competitivo E setup de classes De pelo menos attachments que vocês queiram usar Pra matar basicamente Isto pra geral Eu quando estou usando assim Às vezes eu coloco pra tryhardar ali Dar uma de competitive player Eu coloco um cano longo E grip Ou você pode colocar um cano longo E rapid fire Caso você queira abusar do fire rate dela Que sobe pra mil e pouco Acho que mil e oitenta e um Fire rate Então é tipo uma... É a PP90 É a versão da PP90 Só que um pouco piorada Porque o recoil da PP90 e o dano dela Era um pouco melhores Na minha opinião E como eu falei Coloca aquele cano longo Ou muzzle flash Pra não atrapalhar o fogo da arma Uma coisa que o silenciador te ajuda E o muzzle flash Ele não tira o seu range Então Attachments que eu recomendo Se você estiver atrás de quem? Silenciador Extended mags E grip E se você estiver atrás de kills Você coloca Muzzle flash O muzzle break Que é o cano longo Grip Ou extended mags Ou rapid fire Que são attachments Que vão te ajudar Tipo Muito mais muito Se você estiver atrás de kills E de setup Ainda tinha Inspecialist Se vocês puderam ver O que eu estava utilizando Bastante pessoas estão me perguntando Se vale a pena usar o derai Nossa machines Eu estou curtindo usar mais Do que no assaltos Porque como é close range Eu posso perder uma gunfight Se o cara tiver de assaltos E eu quero matar O mais rápido possível Então eu abuso mesmo Do derai Só que o único problema É o meu specialist bônus Eu pego ele Mais ou menos com 12 kills É assim Eu já estou na metade Do kill strike ali Quando eu pego O meu specialist bônus Então eu não posso Usufluir tanto Como eu usaria Se eu tivesse Com apenas 2 perks Na chain da espécie Ele achou Se eu tivesse sem derai Beleza Mas esse é o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Se possível seu favorito Comentem a próxima arma Que vocês querem ver Nessa série Se você não conhece o canal Se inscreva Seja bem vindo Eu sou o Danas Eu vou ficando por aqui Beleza Valeu Falou Até a próxima E fui